Este é um simples mundo de Minecraft, porém quando você quebra uma árvore, ela dropa duas. Mas se não fosse o suficiente, quando você quebra pela segunda vez, ela dropa quatro. Mas não é só com árvore, então vai virar oito, dezesseis, trinta e dois e um pé. Acho que vocês entenderam, né? Toda vez que eu quebrar um bloco, o drop vai duplicar a quantidade e isso vale pra qualquer item. Então vamos partir do ponto que eu sou meio idiota e eu saio quebrando algumas asas, algumas gramas, em algum momento as coisas vão piorar. Ao ponto de uma simples asa quebrada, lotar o meu inventário. Ou crachar o meu Minecraft. E esse é o Minecraft, mas os drops duplicam. Vamos ver se eu consigo usar o Minecraft assim. E pra deixar o desafio um pouco mais interessante, a mula aqui teve a brilhante ideia. Se eu apertar ESC e VR nas opções do Minecraft, vocês vão ver que eu não coloquei nenhum mod de otimização. O Minecraft está tão cru que se eu entrar numa caverna, ela tá escura. Medo? Não! Opa, eu quase quebrei a terra só pra despencar aqui. E já ia ser o primeiro erro, porque qualquer bloco que eu quebrar é muito arriscado. Eu preciso pensar, porque assim, se eu tô sem nenhum mod de otimização, em algum momento o meu jogo vai travar muito. Então eu tenho que escolher muito bem os meus próximos movimentos. Ó, lá pra longe tem uma savana. Pode ter uma vila ou não. Eu acho que eu não tenho muita escolha fora quebrar uma árvore, então vamos pegar madeira, vai. Primeira árvore que a gente quebrar vai ser normal e vai ser a única vez normal desse vídeo, porque veio uma madeira. Da segunda vez que eu quebrar, as coisas já mudam, porque agora vem duas. E com isso eu já posso fazer uma bancada de trabalho, gravetos e uma picareta. O problema é, agora vai dropar três itens. Primeiro uma, depois duas, depois três, depois quatro, depois cinco itens. Ou veio um item, depois virou dois, depois virou quatro, depois virou oito. Eu não sei, vamos ter que descobrir agora. Tô com medo, pelo amor de Deus, cara, me segue no Instagram e tá na tela. Não sei porque eu fiz, desculpa, desculpa, não controlei, só me senti que tinha de divulgar. Ó, pelo que eu me lembre, havia um carvão numa caverna que a gente acabou de ver aqui. Em algum momento eu vou ter que ter carvão, então se eu pegar já, é melhor do que eu quebrar pedra, né? Ou não? Não, porque pedra eu vou precisar de bastante pra fazer fornalha e as outras coisas. Ó, quebra um carvão, vamos ver quanto que vem. Quatro. Tá, então o próximo item que eu quebrar vai vir oito. Será que eu arrisco? Será? Por favor, por favor, por favor. Ah, tudo bem. Vamos quebrar mais uma vez carvão. E agora vamos quebrar pedra pela primeira vez. Temos 32 pedras. Quando eu quebrei esse cascalho, eu tava com a esperança que tudo desse certo e dropasse a pedreneira, pra nós poder fazer isqueiro depois. Mas não rolou. Ué, cadê aquela bancada de trabalho que eu fiz? Eu não posso me dar o luxo de fazer outra, é muito caro. Cadê minha bancada? Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tudo certo, tudo certo, tá ali. Carma aí. Agora, eu faço mais gravetos. Vamos fazer picareta, machado e uma pá. E o mais importante, a fornalha. Vou fazer duas, tá bom. Agora, eu posso quebrar madeira e pegar um pack, o que eu não acho que seja ruim. Ou, como eu já tenho 20 carvões, eu posso procurar um ferro. Quebrando um ferro, eu vou ter um pack de ferro, que na hora que eu esquentar vai ser só alegria. Outra possibilidade era eu ir até uma vila. Aí eu derrotei o golem que eu achasse na vila pra pegar ferro, mas... Eu não sei se é uma ideia boa. Eu queria saber se quando eu derroto o mob, o drop também duplica. Vou ter que testar, gente. Eu vou ter que testar, calma aí. Tome! Não, o drop é normal, o drop é normal. Tá, eu derrotei aqui. Ou não. Não, não tá certo isso aqui, não. Não tá certo isso aqui, não. Tá? Os drop também duplica. Eu demorei um pouco pra perceber. Igual você aí, porém, tá esquecendo de deixar o gostei. Pelo amor de Deus, cara. Se inscreve aí, deixa gostei, pode dar uma no Jota. Eu tô trazendo até uma bicana no vídeo que vocês pediram. O único que eu tô trazendo é ferro, cara. Ah, não tem um ferro por aqui. Alô, tem ferro no grupo? Pelo amor de Deus, cara. Eu tô com fome. Eu como uma carne crua, será? Não sei, não sei. São muitas possibilidades. Novamente, a única coisa que não é uma possibilidade é achar um bendito ferro. Tá bom, vamos comer a carne crua, já que não tem muito o que fazer mesmo, né? Pelo amor de Deus. E vou mandar um pouco aqui nesse bioma de planície normal. Eu queria achar uma vila. Porque numa vila, a gente vai achar bloco de trigo. Que vai ser comida infinita que não precisa esquentar. E levando em conta a nossa situação atual, a gente pode derrotar um golem na machadada. E vai dropar um pack de ferro. Ou até mais. Deixa eu turnar, não, pô. Pelo amor de Deus. Mano, mano. Eu quebrei o girassom sem querer. Eu tenho seis packs de girassom agora, cara. Só o que fazer? Eu vou ir plantando. Tá, eu tô andando bastante aqui pelos biomas e eu não tô tendo sorte. Eu não acho, não. Eu tenho certeza que agora eu vou realmente atrás de uma vila. Eu não consigo nem fazer a conta de quantos itens eu vou ganhar no próximo item que eu quebrar. E se assim, meu Minecraft crachar, eu não tenho como terminar o vídeo. E eu preciso terminar o vídeo. Não dá pra entregar pra vocês o vídeo incompleto, né? Qual a chance? Uma ovelha rosa. A ovelha mais rara do Minecraft. Isso é um sinal. Isso é um sinal pra lá, JPVP. Alguma coisa rara, épica e boa vai acontecer. Está chegando a noite e está chegando o momento que eu estava temendo. Que é eu ter que dormir. Eu até posso fazer uma cama. Porque eu tenho lã, mas eu não tenho madeira. Porém, eu pegar madeira tem um lado bom. Por causa que daí eu vou também ter combustível pra fornalha. Porque esse escarvão acabou uma hora. E como a gente não está achando uma vila, seria uma boa mesmo. Tá, vamos quebrar uma árvore. Meu Deus! Oito packs de madeira. Agora eu preciso ser inteligente. Ó, um, dois, três. Pronto. Agora que eu fiz essa toquinha aqui de emergência, eu vou fazer uma tocha pra gente poder enxergar, já que isso aqui é um vídeo. Coloca a tocha aqui. Vou fazer uma bancada de trabalho. Ela vai ficar aqui. A minha fornalha vai ficar aqui. Agora eu faço a nossa cama. Tudo indo certo, tudo indo certo. Foi. E vou esquentar as cargas. Eu vou usar madeira bruta mesmo. Agora, assim, um creeper não vai nascer aqui em cima. Eu espero. Tomara. E uma aranha não desce aqui. Então, teoricamente, eu estou seguro. É só eu não quebrar nada. Quebrei essa tocha, acabou a minha vida. Ó, mas a gente tem uma visão estratégica aqui de fora, ó. Bom, de qualquer forma, vamos esperar aqui um pouquinho. E daí, se precisar, a gente dorme. Pronto. Se passou um tempo, já está de dia. E a gente tem bastante carne. Não dá pra esquentar todas, mas tanto faz. Mas, no final das contas, eu nem precisei dormir. Então, vamos sair daqui. Eu acho que a gente vai ter comida pro resto do desafio. Porém, o problema das vilas ainda continua. Então, vou ter que achar uma vila. Eita, quase que eu caio aqui. A real é que eu estou tão de boa de bloco. Que se eu quiser pegar aqui e fazer assim, ó. E fazer aquelas pontes pro player, ó. Tá tranquilo. Ó, essa ponta de pro player funciona assim, ó. Mas vai soltando o shift pra ponte ser mais rápida. Vou mostrar aqui, ó, normal. Ó, seguro o shift. Que é o botão de agachar, solto, ando normal, agacho na pontinha. O tempo que eu tô andando no bloco, eu não tô agachado. Aí, obviamente, né? Não é a mesma coisa que fazer correndo, mas já dá uma economia de tempo, né? Enfim, eu ainda preciso ter sorte pra conseguir uma pedreneira. Eu não sei como fazer isso. De verdade, eu não sei. Quer saber? Eu vou tentar agora. Tome! 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 Eu vou continuar quebrando. Veio! Ai, meu Deus, tá lagando. Como que eu peguei um pé? Eu vou ser daquilo. Eu não sei nem quantos blocos tá tropando ali. A parte boa! É que quando a gente quebrar diamante vai ser balão. Ah, se vai. Mas, por enquanto, a gente volta àquela vida pacata de procurar uma vila. Tem alguma vila aqui? Não. Boa tarde, ovelha. Você viu alguma vila? Hum, pior que eu tô sentindo um cheirinho de vila, hein? Vai ter uma vila em 3, 2, 1. Agora! Na minha cabeça, se eu fizesse isso, já ter. Juro pra vocês. Ó, estamos voltando pro bioma de planície. E ele é um dos biomas que tem bastante vila. Acredito que o melhor bioma pra gente conseguir tanto vila quanto o templo do deserto e vários itens fáceis que tem que quebrar nada, é no deserto. Até porque eu tenho no deserto é só lá, né? Mas como eu não escolho em qual bioma a gente vai nascer no desafio, não tem muito o que fazer. A real é que tem uma coisa que dá pra fazer sim. Brincada de trabalho, barco, pulo pela sartaruca, 3, 2, 1 e... E vai pro oceano. Andando de barco, assim, não é garantido que a gente baixe é o que a gente quer. Porém, a gente anda mais rápido e uma área maior. Eu só tenho que lembrar de na hora que eu sair do barco, não quebrar ele. Se eu quebrar ele, vai dropar infinitos barcos. Eu acho que ali é um deserto. Aquilo ali é um deserto ou uma praia? Por favor, deserto? Ah, eu acho que é praia. Nossa, se fosse um deserto esse tão bom. Bebam água. Uh, barquinho abandonado. Vamos ver o que tem nele. Ahn... Uma armadura duvidosa. Isso, ó. Eu vou descer nesse montinho de areia, porque eu acho que já andei bastante de barco. Já é o suficiente. Outra opção é eu achar um ferro exposto por aí pra minerar. Mas, por incrível que pareça, eu não tô achando. Oh, toda hora que eu passo... Nossa, vocês não têm ideia. Toda hora que eu passo aqui dá vontade de dar uma clicada nessa grama, mas eu me seguro muito. Minha cabeça fala assim, quebra grama. Quebra grama, Lajosa. Eu achei lhama, mas eu não achei uma vila. Isso é um sinal? Vamos, pode se dizer que sim, né? Nem ferrando. Vila! Ah, não tem como, né? Ah, o cara da espada, o cara do cabelo roxo. Achei a vila. Tem os ardeão ali, meus parça. Se a cada mob que eu derroto, o drop dele tá multiplicando, se eu derrotar um aldeão, porque não dropa nada, só dropa experiência, eu vou ganhar vários níveis? Fica no ar, hein? Bom, eu sei que vai dar um pouquinho de lag. Peraí, peraí. Deixa eu fazer um pouquinho de pão, e o resto eu vou jogar fora aqui. Pronto. Agora, eu venho aqui, ó. Tome. Um, dois, três, quatro. Vai demorar um pouco, porque como tem um inventário de bloco de fenda, ali tá lag no jogo. Ó, eu tô com 40 FPS, mas eu não sei, como se o mundo tivesse lagado, sabe? E eu vou piorar tudo agora, derrotando o Golem, né? A cada dois hits que ele toma, ele toma um, perceberam? Ó, um hit, dois hits. Um hit, dois hits. Eu tô com medo de quando eu derrotar esse Golem, o meu mundo fechar. Meu Minecraft vai crashar, eu tô achando, gente. Pelo amor de Deus. Sobreviva! Você tá derrotado, Golem, você tá demorando muito. Não aguento mais. Opa, acho que tá chegando a hora. Agora eu tenho que dar três machadadas pra uma funcionar, só tá piorando. Uma, duas, três. Uma, duas, três. O lag tá aumentando. Eu só preciso que esse Golem seria derrotado. Vai ser a salvação de tudo. Por favor, Golem. Por favor! Mano, o meu machado tá quebrando. Foi! Ai, travou! Tá lag. Por favor, Minecraft sobreviva. Talvez você me jogar aqui. Agora é assim, eu me movimento e espero. Então, e aí? O que acontece agora? Ah, dropou as sozas também. Descobrimos agora. Eu não vou desistir. Talvez eu tenha que ficar cinco minutos parado, que é o tempo que demora pros itens sumir. É uma possibilidade. Ó, eu tenho uma ideia. Vou apertar Ask, opções, configurações de vídeo. Vou colocar em duas chunks, desligar as partículas. Ó, caí no chão, caí no chão. Au, tô me dando agora. Quebrar aqueles cascalhos não foram uma boa ideia. Pelo amor de Deus. Peguei, alguma coisa. Ah, foi as rosas, cara. Ó, agora eu tô perto do ferro. Se eu dropar as rosas, talvez eu pegue ferro. Calma, não se mexe. Tentei dropar, vamos ver se funciona. Fez o som. Peguei o ferro. Tá dando certo. Vocês têm ideia que eu tô uns quatro, cinco minutos nisso já? Se vocês olharem ali na esquerda em cima, naquela árvore, vocês vão vendo a velocidade que eu tô andando. Eu tô fazendo um movimento a cada uns quatro segundos. Ó, tô parado. Tô segurando os botões daqui, falando com vocês normalmente na câmera. Ando em mais um pouco. E olha o que tá tendo por agora. E pra quebrar as coisas até stronghold. Tá, esse desafio vai ser mais difícil do que eu imagino. Eu só peguei um pack de ferro. Calma, primeiro eu vou fazer um isqueiro. Eu não consigo craftar o item, gente. Deixa eu vir mais pra longe aqui, ver se ajuda. O meu jogo tá a duas chunks, pelo amor de Deus. Ih, cadê o resto do mundo? Vou sair e entrar do mundo. Vamos ver do que dá. Era pra demorar tanto assim? Eu entrei no mundo aqui e a gente voltou uns blocos. Tá, eu acho que eu fiz um isqueiro. Eu continuo sem essa chunk. Eu acho que eu vou ter que ficar parado até os item quentão lá. Mesmo voltando longe, sumi. Eu ainda não desisti. Eu ainda não desisti. Ó, meu jogo parou de travar. Tô voltando as configurações pra normal. Tá, tenta eu passar só as afora aqui. Ninguém precisa delas. Essa picareta aqui também. Queima. Bom, eu não peguei tantos ferros quanto eu gostaria. Eu queria ter pego pelo menos uns 3 ou 4 packs. Mas pelo menos eu não perdi meu mundo. Então, por enquanto, vamos se contentar com o que dá. Vamos fazer um machado novo. Uma picareta. Uma pá. E um escudo. Do jeito que tá a situação, eu acho que é um pouco muito. Muito. Um pouco muito arriscado. Eu em minerar diamante. Então, nós vamos de portal do Nether do modo pro player. Que por sinal, também é um pouco arriscado. Porque precisa quebrar bloco. Opa, batalha. Às vezes, até era uma boa eu tentar achar um portal abandonado. E nele fazer as coisas. Tentar, tipo, consertar ele, sabe? Pô, não sei. Não sei. Vamos andar e vamos ver o que acontece. Porque agora eu tô em choque. Eu tô em choque. E parar pra pensar que já rolou tudo isso. E eu ainda nem fui pro Nether, cara. Tô gostando desse desafio. Seguinte. Achamos um portal aqui. Vamos ver se estamos com sorte. Vamos abrir o baú. Pô, de verdade. Vocês vão achar que é criativo. Vocês vão achar que é criativo. Mano, se alguém não acredita... Opa, nossa, cara. O pior que parece, né? Nossa. Nossa, esse aqui tá bom demais. Nossa, meu coração. Nossa, que negócio. Ó, nossa, não sei o que dizer. Calma aí. Ah, tem certinho. Pô, de verdade. Se você achar que é criativo, eu nem te culpo. Não tem como não culpar. Caraca. Não, mas assim, até se tivesse faltando, aqui tinha uma lava. Aqui tinha duas. Então até tava pra fazer se tivesse faltando. Mas, caraca, cara. E o pior, tem coisa pra acender o portal aqui e tem flint aqui. E eu fiz tudo aquilo sem precisar uma mula. Ó, eu vou ficar bem nesse ângulo aqui, ó. Porque quando o bloco quebrar, eu vou continuar quebrando obsidiana. Não tem nenhum risco. Tá demorando, né? Pelo amor de Deus, obsidiana, quebra! Quebrou. Nether. Por favor, fortaleza, por favor, fortaleza, por favor, fortaleza, por favor, fortaleza. Ah, não é não. Essa aqui é a conquista só de entrar no Nether. Tira uma print das coordenadas. Só pra poder voltar depois. E aqui no Nether é simples. Aqui a gente consegue duas coisas. Pérola do fim e vara de blaze. O problema de não usar nenhum mod é que normalmente vocês iam conseguir ver tudo aqui. Ia tá bem claro e não ia ter essa névoa. Porque os mods fazem isso. Mas como eu quero jogar no modo hardy, caro? Não tem isso não. Tá, não parece ter nada pra cá. Vamos pro outro lado agora. A exploração do Nether não podendo ver a qualquer distância é bem diferente. Porque a gente tem que ficar indo na esquina das montanhas, olhando. E eu não posso ficar quebrando o bloco, o que piora mais ainda. Ô galera, vocês viram uma fortaleza aí? Ei, tocaram bravo comigo? Pera aí, cara. Não posso te atacar não, cara. Ele me esqueceu? Esqueceu. Se eu derrotar um desses piglin vai dropar muito item. E eu não posso me dar o luxo. Uma coisa é lagar perto de uma vila. Outra coisa é lagar no Nether. No Nether não tem como sobreviver. Por enquanto, assim, a gente não tá avançando horrores, mas estamos avançando. Cada um no seu ritmo. Uma coisa é boa. Achamos o bioma azul. E é nele que a gente derrota Endermans. E derrotando o Enderman, a gente consegue as pérolas do Enderman. E é bem fácil. Faz uma bancada de trabalho, faz um barco e espera ele entrar no barco. Pronto. Tá preso no barco. Agora, tome. 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 Ai, lagou. Tem algumas pés... Tem algumas... Tem algumas pés... Meu Deus do céu, cara. Nossa, quando eu derrotar o Blaze vai dar muito lag. Meu Deus, meu Deus. O que que eu faço? Eu peguei 64 pérolas. Não era 16 no limite? Ah, eu vou tentar correr pra sair daqui. Calma aí. Bom, tô tentando. Opa, lava. Calma, calma. Diminui pra duas chunks. Assim, ajudou, mas não muito. Opa, tá melhorando. Boa! GG. Então, parece que aumentar as chunks vai voltar o lag, né? Tá, primeiro eu vou jogar um pouquinho assim agora pra ficar um pouco mais longe. Eita, eu teleportei e não foi. Tá, agora foi. Calma. Eu acho que agora a gente dá pra aumentar. 16. Tá no forçar a barra. Deixa eu ir pra lá. Eu tenho dois packs de pérolas do fim. Tem que dar certo isso. Pô, que sorte que esse mod aumenta o limite de pérolas do fim. Tá, se passou um tempo, teleportei, o lag passou. O problema é que toda vez que acontece isso, tem que entrar e sair do mundo. Porque o lag não passa totalmente. Mas, só falta agora a chama Fortaleza. Boa tarde, Fortaleza. Tá, por que os móveis não se movem? Tá, não tem problema. Esse é problema deles, não, meu. Primeiro, vamos dropar os barcos. Pederneira não vou usar mais. Graveta não vou usar mais. Vou dropar algumas coisas que eu não tô utilizando mais. Eu tenho que pensar numa maneira de pegar aquele Blaze, derrotar ele, pegar o que eu preciso e queimar o resto. O problema é que eu não sei o porquê a inteligência artificial dos mobs não tá pegando mais. Então não dá pra eu atreir ele pra cá. Eu tô achando que eu vou tentar ir ali e vou tentar fazer uma jaula. Tá, vamos tentar. Calma. Ó, tô cercando o Blaze. Agora eu vou subir aqui, ó. E derrotar ele. Derrota, pelo amor deus. Cara, eu tô há muito tempo nisso. Não vai. Eu acho que mais uma machinada derrota. Não foi. Oxe, ele jogou um fogo. Normalmente ele joga três. Cara, tu não vai ser derrotado, não? Tô pegando fogo. Ah, eu tô pegando fogo. Isso aqui tá sendo uma luta de paciência, não sei se vocês perceberam muito bem, né? Eu jurava que o Blaze era derrotado com duas ou três machadadas. Ó, cair aqui, ele sendo derrotado, tá com fogo em tudo aqui. Foi. Ah, nem ferrando que ele não dropou. Pô, cara, injusto. Eu vou ter que queimar as madeira e esperar pra poder sair pelo buraco que fizer. Porque se eu quebrar as madeiras, vai dar lag. Ah, tá pegando fogo em mim. Pera, pera, pera. Não. Mano, o lag passou e quase que deu tudo errado. Pô, diamante. Ah, de novo não dropou. Que azar que é esse, cara? Peraí que eu não sei o que fazer. Tem um Blaze ali, mas tá muito baixo. Vou aqui. Homem e derrota. Por que eu tô com tanto azar? Tem que ter alguma explicação. Ah, tem que ter alguma explicação. Nossa, isso foi por muito pouco. Eu acho que deu tanto lag que bugou. Eu vou fechar e abrir o mapa. Foi. Eu saí, entrei do mapa e eu tinha algumas Blaze Rod aqui no meu pé, então. Calma. A real é que se esse bug continuar, é bem bom. Por causa que daí a gente vai poder ir pro The End sem ter que me preocupar com drop. Mas por agora, eu acho que o ideal seria eu vir pra cá. Ali, ó. Vamos voltar de onde a gente veio. Ó, se eu não me engano, a gente veio por esse local. Nossa, essa parte de eu ter muita pérola do fim é muito bom. Ó, mais um Enderman no marco aqui. O nosso passo atual é tentar voltar lá pro portal em segurança. Se a gente for capaz de fazer isso, a gente pode achar o The End. E daí, é GG. Ou não. Porque lá no The End, o próprio Ender Dragon pode derrotar alguns Endermans. Então, espero que quando ele derrotar o Enderman no drop 30 trilhões de pérola do fim. Ó o portal, ó. O portal, ó. Achei um caminho. Boa. Ainda bem que minha memória tava em dia, porque eu tinha perdido as coordenadas já. E agora a gente volta pra casa. Bom, aqui não tem muito segredo. Não tem lag, não tem o que quebrar. E o olho do fim tá meio lento. Mas tá tudo bem. Estamos na coordenada menos 2 mil. Então, eu acho que quando a gente tiver no menos mil, menos 2 mil, a gente vai achar o portal rapidinho. Como eu tenho muitos, eu não preciso me preocupar em fazer assim toda hora. Eu só preciso saber como que eu vou chegar na Stronghold. Isso vai ser um problema dos grandes, hein? Mas tá bom, né? É a que tem pra hoje. Eu acho que se eu sobrevivi àquela primeira lagada na vila, a lagada no Nether, aos Bob parar de dropar item. Isso aqui vai ser fácil. Imagina que da hora a Stronghold é bem numa ravinha e não tem que quebrar nada. Nossa. Olha, um posto pillager. A gente mudou de lado? Ó, acho que estamos chegando perto. Mudou de lado. Vem pra trás. Tá, significa que a Stronghold é exatamente aqui embaixo? Vamos ver. Exatamente aqui embaixo. Tá, o próximo passo, então, é só achar uma caverna. Se a gente tiver a sorte de achar uma entrada na Stronghold, você tem que quebrar bloco. Eu acho que o desafio fica possível. Vou procurar alguma entrada aqui e qualquer coisinha serve. Tão ouvindo? Esqueleto. Se tem esqueleto, tem caverna. Se tem caverna, pode ter ravina ou caverna que se interliga. Ó, aqui tem uma caverna. Boa tarde. O problema é que as tochas na minha mão não iluminam. Então, desculpa, gente. Desculpa. Tá, essa caverna que foi paia. Parando pra pensar, eu não fiz uma armadura de ferro até agora. Pronto. Bem melhor. Não sei por que eu não tinha feito ainda. De qualquer forma, essa caverna não funcionou. Vamos ver se a gente acha outra. Outra caverna. Boa tarde, ferro. É a primeira vez que eu vejo minério de ferro nesse vídeo. Pode 30 horas. Ravina. Lava, ravina. G! G! Pelo amor de Deus, cara. Associação. Ih, eu atacando novamente. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu jogar uma aguinha aqui. Descer aqui. Agora é o seguinte, é só torcer pra gente conseguir achar o portal do fim sem nenhum problema. Por favor, dá tudo certo. Por favor, dá tudo certo. Por favor, dá tudo certo. Ó, opa. Calma aí. Ó, bota uma aguinha aqui pra não ter problema. Ó, dois andares. É uma em cima da outra. Eu quero andar de cima primeiro. Por que tem tanta tocha? Ah! Eu acho que os blocos que a água quebrou não contam igual aos blocos que eu quebrei. Bom, por segurança, né? Se eu queria a tocha antes, agora eu tenho algumas pelo menos. Tem mais ali, mas não vou quebrar, não. Tá, temos uma saída. Pra cá, volta pra biblioteca. Então, não tem nada. Eu vou fazer no caminho de... Tocha. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah! Pera aí, Creeper. Pera aí que não é por aqui. Calma aí. Dá um pouco errado as coisas. O problema é que eu não posso ficar derrotando os mobs. Simplesmente eu não posso me dar o luxo. Vou tampar aqui pra não vir o Creeper. Pra quebrar esse bloco aqui de madeira e não me ferrar, se liga na tática. É isso. Não sei muito o que falar, não. Acho que eu vou ter que ficar um tempo parado aqui. Agora, real, não tenho o que fazer. A explosão nem aconteceu ali. Parou. Vocês não têm ideia. Isso demorou tanto que... Acabou a bateria da câmera. Esse é o nível pra vocês entenderem. Não, você não vai explodir não, cara. Você não tem o direito de explodir. Você não pode. Eu vou ter que conseguir explorar essa área aqui. Boa! Gigi, eu ia falar sem irritar os Creepers. Isso aqui eu posso quebrar, porque eu só troco a experiência. E acende o portal. Tá, calma, calma. Tá, guarda isso daqui. Faz mais bloco. Tem enderpearl, tem escudo. Deixa eu colocar tudo na mão. Tem balde d'água pra MLG. Tá tudo certo. Vamos. Ninguém tá bravo comigo. Tá, agora é GG. Eu acho. Espero. Tomara. Por que deu lag? Ai, tem os bloquinhos das grade, né? Calma, eu sei lidar com isso. Ó, tô subindo aqui. Aqui não dá pra tacar fogo. Vou ter que só esperar mesmo. Esse é o desafio mais longo que eu já fiz na minha vida. Ah, na real tem o jeito. Peraí. Não sei se foi uma ideia boa. Não acho que tenha sido, honestamente. Pronto, os dois que tinha grade já foi. O dragão tá vindo pra cá? Não. Vamos pros normais, então, agora. Eu criei uma tática que é a seguinte. Eu vou colocar a minha água aqui. E eu não vou deixar os blocos muito perto, pra não ter chance de quebrar os blocos. Aí, ó. Agora a gente quebrou a torre. E não deu lag. Eu acho que é mais prático que eu descer nessa aqui. Tive que criar táticas pra matar um dragão sem quebrar itens. Ah, onde já se viu isso? Uou, calma. Para de me focar, dragão. Até parece que eu quero derrotar ele. Ele fica me tratando assim. Tá, tô subindo bem rápido nessa última torre aqui. Última não, né? Que tem várias ainda que faltam. Pega a minha água. Desce em segurança. Ou não? Desce em segurança. Não é real? Peraí. Dá pra eu pegar um atalho pra aquela ali. Vamos, 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 vamos. Boa, mais uma foi. A próxima é mais baixa. Então, vamos descer. Ó, aqui vai ser rápido. Foi. Boa. Água. Quebra. Tá indo, tá indo, tá indo. Falta só duas. Tá, 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 tá. Boa. Tá, não fui derrotado. Agora é só pular aqui. Pega os pães. Uou. E agora é só matar o dragão. Então vai ficar andando pra ele começar a descer em GG. Que situação, hein, cara? O dragão parou no ar. O dragão até bugou. Pra quem não entendeu, eu tentei explodir uma cama pra dar dano. Quebrou uma tocha invisível aqui. Que deu lag e deu isso. Aí, funcionou. Tá indo. Tchau. Tá, ele tá descendo de novo. Aí, eu acho que mais uma ou duas dessa já foi. Ué, rápido assim? Eu ia até parar a gravação pra esperar ele descer, mas pelo jeito ele é meio rápido. Ele quer PVP. Corre, não. Mas não falta nada, quase, cara. Eu ainda fiz besteira com o Zendrima aqui. Opa. GG. Yo.